Olá gentita, se lhes gostaria ver mais conteúdo de La Selecione Peruana não dudem em suscribir-se a este novo canal. Segura esta situação de gol, non? Este gol lo acomoda, Peruan. Cruzano! Va cruzano, Benio hospitalized e va atacando Peruan que está centro! Pintó, colombiano, al Mundial con Costa Rica. Hoho! E mandou na perna do centro, São Bruno, no cabezazo, coração! Gol! Aqui está Diza, outra vez em centro, cabezazo! Gol! Gol!